Opa, cheguei! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, iremos falar pra vocês e responder a curiosidade que vocês têm sobre o nosso AP. E eu pedi pra vocês mandarem pra mim lá no meu Instagram, que eu estaria aqui respondendo, né amor? Isso aí! Que nós iríamos responder aqui pra vocês. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. E antes, por favor, antes de assistir, deixa já seu like aí, se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo, tá? E eu comenta o que vocês acharam no final, tá bom? Então, né amor? Bora lá! Bora lá! Eu já separei aqui algumas perguntinhas, tá? Eu não vou falar quem foi que mandou, porque como eu tinha muita pergunta repetida, eu escolhi algumas delas, né? Aí eu fico assim, de falar quem foi que mandou, sendo que a outra pessoa também mandou e a outra pessoa ficar triste porque eu não falei o dela, tá bom? Então eu não vou falar quem mandou, só vou ir lendo. Aí quem escreveu vai saber que foi você que escreveu, tá bom? Se vocês ouvirem algum barulho aqui, é porque a Tonton tá aqui mexendo nos livros, brincando aqui. Aí eu tô deixando ela aqui perto pra eu ficar de olho. E vamos lá, vamos começar. Eu vou ser bem breve nas perguntas, nas respostas, quer dizer, pra poder dar tempo de responder todas. Primeira perguntinha. O AP de vocês é maior do que o AP que vocês moram hoje? Quer responder essa? Pode responder. Então, o nosso AP é maior do que esse que a gente mora. Esse aqui deve girar em torno de uns 35 metros quadrados, né? O nosso é maior, tá bom? Pra segunda perguntinha. Vai ter quartinho só para a Antônia? Manda beijo, eu adoro muito vocês. Beijo! Responde aí, amor. Vai. Vai. São dois quartos, um nosso e outro vai ser pra ela. Sim, então vai ter um quartinho da Tonton também. Vocês tiveram que dar alguma entrada? É, financiaram por qual banco? Sim, nós demos entrada. Financiamos pelo banco da Caixa. Eu não vou falar quanto foi entrada agora, porque tem mais perguntas pela frente fazendo essa pergunta. Então eu vou estar respondendo as outras. Tá? Outra perguntinha. Foi financiado? Sim, gente, foi financiado, porque não teríamos dinheiro, assim, pra data na mão, assim, inteiro do apartamento. Vão se mudar quando? Bom, a data prevista para entrega do apartamento está sendo pra maio, tá? E a Antônia tá rasgando meu livro todo, gente. Olha ali, amor. Tá pra maio. Só que a CEPLAN é bem conhecida em entregar os apartamentos antes, né, amor? A gente até viu, estudamos antes, né, de escolher a construtora e vimos que ela sempre entrega os projetos sempre antes. Vamos estar confiantes nisso. Mas, enfim, a data mesmo é pra maio do ano que vem. Quantos quartos vai ter no AP? Então, vão ser dois quartos, né? Serão dois quartos, o banheiro, a cozinha americana, né, amor, que é conjugada com a sala, uma varandinha. Outra perguntinha, você comprou onde? Então, nós compramos na Rodovia do Contorno, aqui em Volta Redonda, que é uma rodovia. Esse bairro, na verdade, é um bairro planejado. Foi a construtora quem, né, meio que organizou esse bairro, se chama Jardim Mariana. E já tem um projeto lá, um empreendimento da CEPLAN lá, que é o Jardim Mariana. O nosso será o Jardim Mariana Rubi. E vai ter mais um empreendimento em breve também, que vai começar a construir, que é o Jardim Mariana Esmeralda. E vai ter outro também, se eu não me engano. Então, ali vai ser um bairro de condomínio, né, amor? Um bairro planejado. É necessário ter um trabalho em carteira para financiar um AP? Responde, amor. Não. Só você comprovar a renda. Pode ser por comprovante de bancário. Extrato bancário. Extrato bancário. Não precisa nem ser da caixa, igual o meu. O meu foi do Nubank, entendeu? Sim. É bem simples. É só você comprovar a sua renda de alguma forma. Isso. Então, não é necessário ter carteira assinada. É só você ter uma forma de comprovar a sua renda como autônomo. Assim como a gente fez, né? Então, vamos lá. Próxima pergunta. O processo de compra foi muito burocrático, demorado? Sim, está sendo muito burocrático, né, amor? Muitos documentos... E a compra em si, não. É, a compra em si, não. Por quê? A construtora que a gente está comprando, eles fazem tudo, né, por nós. Assim, eles registram, eles só pedem os documentos. É, tem que ter... É, é um pouco chatinho. É, chatinho. Tem que entregar muito documento, tem que assinar muita coisa, porque vai ser financiado. Enfim, é um processo demorado. E burocrático também, porque você tem que entregar muitos documentos, né? É uma coisa, assim, um pouco demorada. Mas nada que você não consiga fazer, tá? Quando você viu o apartamento modelo, teve algo que não gostou? Se não gostar, pode mudar? Respondi, amor. Não, não teve nada que eu não gostei. Nós entramos, né, Nuno? É, a gente entrou no modelo que tinha lá na base lá, né, deles. E eu não sei se pode mudar, quebrar parede, essas coisas. Eu não sei se pode. Sim, então, lá tem as paredes estruturais, né, e tem um outro tipo de parede. Eu vi na planta. As paredes que você pode meter e não pode. Essas paredes, se eu não me engano, estruturais, elas não podem mexer em nada, nem fazer um buraco na parede. Agora, as outras, pode sim, você pode mudar. E daí você tem que olhar direito na planta do AP, né? Porque tem que ser tudo perfeitamente, tá? Vocês já têm ideias de decoração? Pra decoração? Sim, né, amor? A gente já viu algumas. Nós gostamos muito de muita marcenaria, né, no apartamento. E tudo preto e branco. Eu sou apaixonada. E cinza, né? E cinza, é. E cinza. A gente gosta da mesma coisa. Faça uma pergunta. A Antônia vai dormir sozinha quando vocês chegarem lá? Sim. Ela vai ter o próprio quartinho dela, né, amor? Ela vai ter um ano e... Um ano e três meses. Caraca. Gente, a arte que a Antônia tava fazendo aqui... Aí ela tá indo lá pro quarto agora. Volta aqui, minha filha. Fica aqui com o papai e mamãe pra gravar o vídeo, amor. Gente, é assim. Aprender a engatear já era. Eles vão pra tudo quanto é lugar. A Antônia, ela anda a casa toda. Olha, gente, querendo levantar. Olha, vê se eu posso. Houve um incidente aqui. O celular caiu. Mas vamos voltar aqui. Bom, como eu estava falando, sim, a Antônia vai dormir sozinha no quartinho dela, né, amor? Vamos deixar tudo bem protegido, bem preparado pra ela. E o bom é que nós já temos a babá eletrônica. Então vamos ficar mais tranquilos de ficar observando ela. Fale sobre valores. Agora sim, vamos falar sobre valores. Quanto deu de entrada e etc. Se quiser falar sobre isso, claro. Então vamos lá. Vamos falar aí sobre valores. Quanto custou em si o apartamento? Foi 180 mil, não foi, amor? Isso. 180 mil. 11 mil de entrada. Isso. E 3 mil de documentos. O apartamento em si custou 180 mil. Nós demos 11 mil de entrada. Que eu achei um valor bem legal. Em conta, né, como eu já tinha falado no outro vídeo, a gente estava procurando casas e apartamentos. Só que, gente, o valor de entrada de um apartamento ou uma casa pronta, já pronta ali, pra você só entrar e morar, a entrada é altíssima. Tipo, era 50 mil. Era, tipo, a mínima da mínima que eu achei era 30 mil reais. A mínima. Um apartamento bem pequenininho, menor do que o nosso, que a gente está comprando agora. E era muito mais caro, ele era 200 mil, se eu não me engano. E a entrada é muito mais cara também, por conta de ser algo pronto, de você entrar e acabou. Entendeu? Então, o nosso foi muito mais facilitado pra gente poder comprar, por conta dessa entrada ser bem menor. 11 mil reais. E quanto antes de você comprar, melhor. Nós já compramos o Rubi, já com 60% construído. Então, a entrada fica um pouco mais cara. E o nosso também, era o último que tinha, assim, no nosso bloco. E o último andar, então ficou muito mais caro, assim, então... Por exemplo, um amigo meu comprou também o próximo, que vai ser depois desse geral. Que ainda vai ser construído. Ele deu 2 mil de entrada e... 2 mil de entrada e documento grátis. Entendeu? Então, o apartamento na planta funciona dessa forma. Quanto mais antes você comprar, mais barato fica a entrada, né? Enfim, então, o nosso foi isso. Demos 11 mil. E esses 11 mil, você pode parcelar ele. No caso, o Aceplan, parcela de até 14 vezes, tá? Bom, essa é a construtora pela qual compramos, né? Não sei se todas têm essa facilidade. Mas sim, eles parcelam a entrada, se você não tiver pra dar na hora. O único dinheiro que você tem que dar ali na hora é o do documento, pra registro do AP. Que é 3.200, né amor? Que foi os documentos. 3.200 reais. Vocês vão pagar a taxa de condomínio? Sim. Né? Sim. Eu gero em torno de 180 a 200 reais. Isso foi o que a nossa corretora falou pra gente. Então, o Antônio tá querendo me juntar. Foi o que a corretora nos informou, né? Ainda não é certo, você não compra com o valor fixo do condomínio. Mas gera em torno disso, 180 a 200 reais. Mas o nosso condomínio tem piscina, adulto infantil, área gourmet, salão de festa, mini campo de futebol, área de academia e área de brinquedoteca pras crianças. Então, eu achei o valor bem legal, né amor? É. É porque a Amanda que tá por dentro desses negócios. É a Amanda que tá se informando com a mulher. Por isso que eu não tenho muita informação enquanto ela. Por isso que eu tô falando mais aqui. Senão você vai falar. Ai Amanda, deixa eu não falar com você. Não deixa eu não falar com você. Vamos pra próxima pergunta. Você pretende reformar tudo? Azulejo, piso, rebaixar o teto, congelo, enfim. Sim, pretendemos fazer uma reforma, né amor? É, com o tempo, né? Agora é uma coisa nossa, a gente vai pouco a pouco fazendo. Sim, porque assim, não temos dinheiro pra chegar e reformar tudo a pé. Não é assim. Vamos começar a cômodo a cômodo. Primeiro eu quero muito começar primeiro com a cozinha. Que eu acho que é a parte mais cara, né? E tudo aos pouquinhos. E eu vou gravar tudo pra você. Próxima pergunta. Quanto gastou com documentação, né? É, 3 mil reais. 3.300, né? É, 3.335. Isso. Então foi isso que a gente gastou com documentos. A entrega do AP pode ser antecipada caso terminante ou só na data prevista? Sim, né? Sim, por exemplo, esse que a gente comprou era pra terminar em 2021, começo de 2021. Não, não era? Isso, isso. Começo de 2021. Não, 2022. É, 2022, gente. Tô enganando aqui. Era pra ser final de 2021. Aí foi adiantado pra maio. E pelo jeito aí, pela andar da carruagem, vai terminar antes ainda. Eu vou deixar aqui pra vocês a foto do processo, dos que já estão concluídos. Vocês podem ver que todos eles já estão 100%. Só falta o acabamento e o outro que faltava não. Vamos ver, né? O que demora mais é a vistoria, né? Isso, a vistoria, exatamente. Próxima. Quantos metros quadrados? São 42 metros quadrados, né? É 43. 43? É, 43 metros quadrados. Esse aqui deve girar em torno de 35, como eu falei pra vocês. Gente, pra gente tá perfeito, tá ótimo. Por quê? Porque nós amamos casinha pequena, apartamentinho pequeno. Eu sou apaixonada, eu e o Léo, por apartamento. Então, assim, vai ser perfeito pra gente. É o nosso sonho mesmo, né, amor? Atualmente, a gente tá pagando, né, a taxa de obra. Que é, tipo, que tem uma taxinha de obra que você paga. E não é barato não, gente. Ó, não vou mentir pra vocês. É... É mais perto de... De entrega. Mais caro, Fih. E a nossa parcela de taxa de obra já está em 500 reais, tá? Porque o rubi, o nosso que a gente comprou, já está quase pronto, né? Então, você tem que pagar todo mês, ela vai aumentando. E depois que acaba, que eles entregam o seu apartamento, você só vai pagar o financiamento e o condomínio. O nosso financiamento, que eu acho que é o que ela perguntou aqui, ficou em 800 e quanto por mês? 800 e 800, né? Isso, 800 e 70 é pouco. Que vai ser como se fosse o nosso aluguel por estar morando na nossa casa. Que a gente vai estar pagando o financiamento por mês, vai ser 800 e pouco, tá? E mais o condomínio, que é 180 a 200. O que sua mãe achou do apartamento? Ela se envolveu na compra ou foi apenas você e o Léo mesmo? Um beijo. Um beijo, Flo, então. Minha mãe não se envolveu em nada. Nós compramos por mérito nosso, nós dois juntos, né, amor? Sim, e ela curtiu. Ela gostou, ela achou legal. Próxima. Qual a construtora que está fazendo o apartamento de vocês? A CEPLAN e a Caixa. É, a construtora é a CEPLAN. É ela quem está fazendo o nosso apelo. Outra perguntinha. O valor do condomínio será alto? Em alguns parece com o novo aluguel. Como eu falei pra vocês, o nosso, eu achei que não foi alto, né? É, eu acho que é mais pro bairro também, né? Sim. Lá é um bairro um pouquinho mais afastado, então é 180. Por exemplo, se você comprar um apartamento em Copacabana, você vai pagar um aluguel de condomínio ali. Sim, dos dois mil reais só de condomínio. Então eu acho que a gente paga pelo local também, né, do condomínio. Outra perguntinha. Vamos contratar alguém pra decorar? Eu pretendo sim contratar uma arquiteta pra ela poder fazer o projeto pra mim, mas decoração em si vai ser a gente mesmo, né? A gente mesmo. Que a gente ama fazer essa parte. E antes de você conseguir comprar, você passa por uma análise da caixa, que foi o banco que nós fizemos. Ele analisa toda a sua conta, seu extrato bancário, e daí ele vai ver se ele vai aceitar fazer esse financiamento pra você, que é um valor muito alto, 180 mil, né? É como se ele tivesse emprestado esse valor pra você e você vai pagando a ele por mês. Então, tem que ver se vai aceitar esse crédito, né? Vai aceitar esse seu extrato. E aí ele aceitando, é tudo ok. Aí você vai pagar a sua entalha. Porque é a caixa que paga pra você. Pra você. Paga a construtora, paga esses 180 mil e você paga a caixa, né? É. Pra vocês financiarem quantos anos. Então, pelas contas que nós fizemos, ia ser uns 13 anos, né? 13 anos. Uns 13 anos. Mas, enfim. Seria 13 anos que a gente ia passar pagando aluguel. Por que não passar 13 anos pagando a nossa casinha, a nossa pezinha, né? Vocês estão pagando a devolução da obra? Sim. Como eu falava. Tem a taxa de obra, né? Sim, tem a taxa de obra. Então é isso, gente. Foram esses perguntinhas. Espero ter respondido. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu vou tentar responder vocês, tá bom? É porque às vezes eu não tenho tempo, gente. Porque eu fico aqui na correria com o Antônio, Instagram. O Léo também me ajuda aqui a ficar na correria. E a gente não consegue responder todo mundo. Eu queria muito mesmo, mas às vezes eu não consigo. Mas, enfim. Eu vou tentar fazer o máximo pra estar respondendo vocês sobre o AP. Porque eu sei que isso é sonho de muitas pessoas. Assim como era o nosso sonho, né? Nosso maior sonho. E graças a Deus a gente conseguiu realizar. E eu já contei essa história aqui pra vocês, né? Do nosso testemunho. E glória a Deus, né? Conseguimos o nosso AP. Ainda estamos aí na finalização dos processos de brocrático. Que é de documento e essas coisas. Mas, então é isso. Espero ter ajudado vocês. E uma coisa eu falo pra vocês. Não desistam do sonho de vocês, tá? Porque nada é impossível. Nada, nada, nada. Corra atrás. Tenha fé que vocês vão conseguir também. Eu sei que tem muita gente que tem esse sonho da casa própria, do AP. Então, não desisto. Nosso sonho era morar num apartamento alto, né? Não tão alto quanto a gente imaginou. Vamos morar no décimo primeiro andar. Não, pra mim esse é um pouco mais baixo. Porque eu tenho medo de altura. Mas eu já tô muito feliz e realizada por, né? Poder morar no local que a gente sempre quis morar. Que é um apartamento. O melhor aqui tem piscina, tem tudo. Então vai ter área de lazer pra Tom Tom. E é o nosso sonho realizado. E eu espero que vocês fiquem felizes conosco também. A cada conquista. E eu vou estar sempre aqui filmando e mostrando tudo pra vocês, tá bom? Então é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.